olá meus amigos e minhas amigas tudo bem aí com vocês comigo tudo chique e bacanizado graças a deus palco do momento br 153 minas gerais gente deu uma ancoradinha aqui é pra gente comprar algumas coisinhas aí é só faltando panelinha pra poder inaugurar o nosso fogãozinho tá bom então bora ali comigo fazer umas comprinhas é claro o o Come on, we'll go Aaaaaaah Olha, você acabou por aí vinha aqui no posto Onde tem tudo, tudo que tem aqui Agora eu quero comprar uma panelinha aí Pra gente poder fazer alguma coisa, né? Eu acho que eu vou Fazer um chazinho só pra gente poder Experimentar ali o nosso fogãozinho Eu vou fazer molhar em minha família Acho que eu vou levar uma frigideira Gigante pra gente fritar um ovo Olha que legal, gente Esse aqui é do tempo Do tempo da minha avó Que legal Acho que eu vou levar uma caneca dessa pra nós também Eu não sei se dá pra Esquentar ela Olha 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 a faca Mas acho que eu não vou levar porque é de ferro Eu acho que quanto mais fininha vai ser melhor Porque a gente vai gastar menos gás Acho que agora eu vou pegar mais um Deixa eu ver Olha Eu preciso de GramPix Vou comprar umas outras coisas ali Mas o que eu vou levar Olha só É isso aqui Essa frigideira tá 22,99 E vou levar Vou levar essa canecona aqui Olha 29,99 Vou levar pra nós Então, agora a noite Vou esperar Baixar um pouquinho o sol Aí eu vou experimentar o fogãozinho ali, tá bom? Deixa eu ver Mais um roletinho aqui, gente Olha nossas comprinhas Tá meio exagerado o negócio já Olha só a gente pra pulir Pra fazer um perechinho lá nessa faca com a mesa E aqui também a gente tá precisando Olha só A chadeira que mais a gente tem Caramba Nossa Quase que eu tô passando em um carrinho aqui Nossa, olha Preciso da escova Vou levar mais um pouquinho E o show vai começar Gente, tarde pra caramba, né? A gente tá saindo ali Agora é o show Vamos Vou dar um sinal assim Ele pra ele Que nosso irmão não saia Depois das nossas comprinhas Muito legal, né gente? Já compramos ali Só que hoje eu não vou fazer nada, tá? É... Eu vou fazer só amanhã aí, gente Porque... Não perdi tempo Nossa... Mas que time... Picou Como é ruim a gente ser alérgico, viu? Deu... Deu... Quê? Quê? Um... Quê? Deu... 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 Deixa ai... A luz acerta Ah, que rosa Aquela foguinha de sempre Deixei a luz acesa aqui, gente Porque já está bem escurinho, né? Pra vocês poderem me enxergar aqui, tá bom? Então, olha aí, ó R$175,00 saindo aqui do Balanção E picadinho, arrumar o sul aí, né? Do mapa Gente, eu queria reportar aí pra vocês aproveitar já, né? A oportunidade aí E... Ah, e assim, que eu fico super chateada, sabe? Porque as pessoas estão parando na BR Pedem pra tirar foto Fazem sinal Gente, nossa Com maior satisfação Se eu pudesse parar, né? Rancorar ali Acho que eu passei por cima de uma... Uma garrafinha Foi uma garrafinha de onde? Mas tá bom É... Fazem sinal, sabe? Com a câmera, com o celular Querem bater foto, então Só que a gente não pode parar Nós não podemos parar Porque senão bloqueia O carneiro é rastreado E dá aquele problemão, sabe? Não pode estar parando assim Em qualquer lugar na BR Então Eu espero que vocês me entendam, tá? E eu fico triste, sabe? Porque eu, claro que eu gostaria muito De poder ancorar E... Bater aquela selfie aí com vocês, né? Mas é... Somente quando nós estivemos aí Ancorado O seu composto de combustível É... A hora que tá em um local assim Digamos que seguro, tá bom? Eu peço desculpa aí, tá? Pra vocês mais uma vez Então é isso aí, gente Os nossos grilos Olha Caramba Meu Deus, é muito alto Isso Então, gente Então é isso aí, ó Que eu queria reportar hoje pra vocês É... Sim, que desceu Que desculpa agora E... Já compramos ali, né? As panelinhas E foi assim Que eu quero... Eu quero... Ah, e testar ali O fogão Pra ver como que vai Como que a gente vai se sair ali Pra lidar nesse fogãozinho, tá? E por isso que eu comprei hoje ali Comprei um chazinho ali Pelo menos pra gente dar aquela testadinha Até a gente comprar o restante das panelas Pra poder cozinhar um pouquinho aí Pra vocês, tá? Então é isso aí Vou agradecer na companhia E... Que Deus abençoe a todos Até amanhã Beijo, beijo Fiquem com Deus I guess you're back Are you gonna tell me where you went All the messages I sent with no reply It's like that You're just gonna walk into my room I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain The sorrows in your brain Cause I know you're on the run I'll take the pleasure and the pain Your secrets to migrate Cause you are the only one Cause you are the only one The only one Cause you are the only one 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 Obrigado.